Sem tantos de dada, faltam 3 segundos para partir, e agora no verso o som dos irmãos. E agora que a festa aquece, por todos, vão ter 6, turos em condição, e agora na primeira primeira volta, ainda tanto, muitas condições, a segunda luta, a segunda luta, a segunda luta, a segunda luta, o som dos irmãos, e o pai solta com o salto, O que é o que é o que é? O Jato já passou a meta pela última vez, é agora a Bairro que estou agindo a ver, olha. O Jato já passou a ver, olha, 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 olha.